Olá, eu me chamo Mauro, sou de Teresina. Eu me surpreendi, teve muita coisa divertida, a gente não fica parado em nenhum momento. Quando a gente não tá na piscina, a gente tá comendo muito. Quando a gente não tá comendo muito, a gente tá fazendo alguma atividade muito dinâmica, principalmente com os funcionários super animados e divertidos. Todo lugar ele chama a gente pra ir, a gente faz um esquibundo, a gente vai pra fazenda, a gente vai pro mar, a gente faz várias atividades, várias brincadeiras, se diverte. E eu recomendo muito pra todo mundo que quiser conhecer aqui. Tenho certeza que quem vier vai se surpreender positivamente, porque é melhor do que parece passar por isso.